Olá amigos, como que vai vocês? Opa, legal, aqui direto do canal do Comandante. Comandante Miguel, vamos palpite, vamos trazer palpite para você que gosta da dia de sorte, do dia de sorte, vamos lá então. Primeiro palpite, 05, 06, 09, 10, 13, 17 e 29, o mês novembro. Mais palpite por aqui, 03, 08, 11, 15, 23, 28 e 29, o mês da sorte, fevereiro. Mais palpite por aqui, 02, 04, 06, 10, 17, 21, 30, o mês é julho. Mais palpite para você que acompanha aqui direto do canal do Comandante, 0105, 10, 15, 22, 24 e 28, o mês, o mês, janeiro. Mais o último palpite para todos vocês que acompanham para o próximo concurso, 03, 05, 07, 10, 15, 26 e 30, o mês da sorte, abril. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui direto do canal do Comandante, Comandante Miguel.